Bom, galerinha, hoje é aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e lembrando que esse vídeo pegar 15 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY, mano. Eu vou fazer um especial no dia, mano, que todos os vídeos do dia vai ter meia hora. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal, velho. Aí embaixo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever e um botão, um sininho do lado pra você receber todas as notificações dos vídeos no seu celular, né, mora, galera? Então, mano, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o like, né, mora, galera? Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, será que o meu Mewtwo tá aqui? Mewtwo! Ai, ele não responde. Será que ele tá morto? Porque minha mãe falou que o outro Mewtwo tava torturando ele. Mewtwo! Mewtwo! Ai, não é possível. Aquele Mewtwo, ele sempre prende todo mundo aqui. Não é possível que ele não prender o meu Mewtwo aqui também. Ele já prendeu a Bonnie, o meu irmão. Por que o Mewtwo não? Ai, ele não tá aqui na jaula. Cadê o Mewtwo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas essa voz parece que tá meio estranha. Parece que tá dentro da minha cabeça. É que eu estou muito fraco. Eu estou tendo o que falar. Pela sua cabeça mesmo. Onde você tá? Você tá bem? Ele te machucou? Você tá morto? Onde você tá? Calma, calma. Eu estou meio desacordado, mas eu consigo falar com você ainda. Eu usei muito da minha energia, mas parece que a pedra me deixou vivo. Ai, meu Deus. E onde você tá? Fala pra mim te buscar. Calma, eu não sei ainda. Eu não sei. Eu estou meio atordoado. Mas você tá na ilha? Você tá na ilha? Eu estou, eu estou. Mas eu não sei onde eu estou porque... Eu tô muito fraco. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou te procurar então. Você deve estar aqui nessa ilha. Eu vou te procurar em cada canto dela, tá bom? Tudo bem. Tá, eu tô indo até você. Não morre, por favor. Não morre. Luta contra isso, pelo amor de Deus. Sério. Ainda bem que essa pedra estava perto de mim, senão eu não teria resistido. Calma. A pedra tá perto de você? Está, está, está. Então eu já sei onde você tá. Tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Ele tá no mesmo lugar. Ele tá no mesmo lugar onde a gente achou a pedra. Espero que ele esteja vivo. Espero que ele esteja vivo. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Ai, ele tá ali em cima. Bem provável que ele tá ali em cima. Calma, 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 calma. Tá muito frio. Tá muito frio. Calma, eu tô chegando. Calma, calma, calma. Não morre, por favor. Não morre. Não morre, por favor. Cadê? Cadê? É ali. É ali. É ali. É certinho que ele tá ali. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Calma, eu tô chegando. Eu tô chegando. Calma, 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 calma. Ai, já passou muito tempo. Eu consegui encontrar ele. Mewtwo. Mewtwo, você tá bem? Ai, eu estou vivo. Sim, você dormiu muito tempo. Eu tô aqui com você nesse quando eu te achei. Nossa, obrigado. Eu não sei como te agradecer. Mas o que aconteceu com você? Por que você fez essas coisas? Eu tive uma grande batalha aqui. Contra o Mewtwo? Sim, eu me sacrifiquei por você e pelo seu irmão. Mas por que você fez isso? Não era pra você ter feito isso. Eu acredito agora nos laços entre os pokémons e os humanos, já que Arceus, pessoalmente, veio falar comigo. O Arceus falou com você? Uhum, antes de a gente se desencontrar, ele falou comigo pessoalmente. Ai, meu Deus. Tá, mas ele... Tá, 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 calma. Quer dizer então que você conseguiu escapar do Mewtwo? Ele te machucou? Ele quase te matou? O que ele fez com você? A gente teve uma grande batalha, mas nisso eu tive uma ideia. O que? Descobri os planos verdadeiros dele. E você descobriu os planos dele? Lembra que ele sempre quis que você pegasse os pokémons pra ele, fortes, lendários, esse tipo de coisa? Sim, sim, sim. O verdadeiro motivo dele querer tantos lendários é que ele queria acabar com todos os lendários. Mas... E sim, até o grande deus pokémon. Calma, calma. Ele quer acabar com todos os lendários. Pra quê? Com qual objetivo? Ele quer absorver os pokémons lendários, os poderes deles, criar clones perfeitos onde vão obedecer eles, pokémons poderosos, e assumir o lugar de Arceus, porque ele quer o ideal que os pokémons mandem nos humanos. Ah, então ele quer ser o novo deus pokémon? Sim, ele quer tomar o lugar, porque ele acha que os conceitos de Arceus não são certos. Ai, meu Deus do céu, esse cara me irrita. Mas, tá, você tá bem agora? Você consegue voltar pra casa, você acha? Eu acho que sim. Mas será? Eu acho que nossos laços conseguem dar força a mim, entendeu? Ah, entendi. Ah, esse cara, ele tá me irritando muito, 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 muito. Mas você batalhou com ele, ele é muito poderoso mesmo? Ele é poderoso, mas eu acho que juntos conseguimos vencer ele. Ah, tá bom, então. Tá. Mas, ele tem um exército já, Mewtwo? Parece que ele está controlando pokémons e alguns seus também. Meu, mas todos os pokémons estão comigo. Você conhece um tal de Greninja? Não, 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 não. Ele não seria capaz, ele não seria capaz de fazer isso com o meu Greninja. Infelizmente. Não, 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 não. Ele e o Pikachu do seu pai. Não, não, você quer dizer que o Pikachu do meu pai tá com ele? Sim, ele já tá no exército também. E ele está fazendo direitinho. Meu Deus. Tudo que ele pede. Você tem noção que os pokémons do meu pai são muito fortes? Você tem noção disso? Sim. Não, não. Esse é o problema. O meu Greninja tá com ele? Uhum. Ah, não, 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 vamos, 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 eu preciso achar ele. Eu preciso achar ele. O Greninja foi o meu primeiro pokémon. O seu tempo está acabando e eu estou vencendo. Esse cara me irrita. Você não tá fazendo nada com o meu Greninja, eu vou acabar com a sua raça. Deixa ele em paz. Ah, esse cara tá me irritando. Por que você tá fazendo isso? Por que você quer um mundo novo de pokémon? Você, seus ideais não são certos. Eu quero isso tudo. Essa é a verdadeira natureza dos pokémons. Somos melhores que os humanos e sempre seremos. Ah, você só quer se tornar o deus pokémon. Olha isso, olha como os pokémons são livres pra fazer o que eles quiserem. Olha isso. Você quer acabar com isso? Se os pokémons sejam seu exército, sejam só umas marionetes. Olha isso, os pokémons voando. Você não vê isso, não? Eu quero acabar com a escravidão com os humanos. Não é escravidão, é laço de amizade. Fala pra ele, Mewtwo. Hum, é verdade, Mewtwo. É verdade. Arceus, Arceus, me disse isso. E a gente tem que se unir aos humanos. Por favor, Mewtwo. Se una a gente. Não, bravo. Ah, você tá me irritando. O que você tá fazendo com o meu Greninja? Eu tenho... Ah, eu vou acabar com você. Agora ele é meu. Ai, você tá me irritando. Você não faz ideia o quanto você tá me irritando. Mas tudo bem, tudo bem. Calma, mantenha a cabeça. Mantenha a cabeça. Tá, meu tio, a gente tem que sair dessa ilha. Eu já vim fazer o que eu queria fazer. A minha mãe deve ter ido pra casa já. A gente tem que ir pra casa aqui. Meu pai tá em coma lá ainda. Tá, então vamos pra casa, Mewtwo. A gente tem que chegar lá rápido. Meu pai tá em coma. Eu tenho que ir lá cuidar dele. Seu pai tem poucos dias de vida. Você não ia fazer isso com meu pai. Você não vai matar ele. Deixa ele em... Deixa ele em paz. Deixa minha família em paz. Olha tudo que você faz comigo e com a minha família. Não, porque agora é divertido. Vê seu sofrimento. Você desobedeceu eu muitas vezes. E eu nunca vou te obedecer. Eu nunca vou te obedecer. Você tava escutando isso? Eu nunca vou te obedecer. Nunca! Tá vendo as pessoas que estão morrendo ao seu redor. Só sobra você e eu. Tá, mas agora você não tem mais ninguém na minha família com você. O meu irmão tá livre graças ao meu Mewtwo. O meu pai tá em coma só. Mas, é, você pode matar ele. Eu vou acabar com você. Não por muito tempo, entendeu? Se você relar a mão em alguém que eu amo... O que você vai fazer? Eu vou matar você! Matar você! Você é um fraco. Você não consegue. A última vez você fugiu de mim. Ai, eu não fugi de você. Ai, tá. Tudo bem, calma. Se concentra pra ele não conseguir entrar na sua mente mais. Se concentra, se concentra. Tá. Quer dizer então que... Meu pai tem poucos dias de vida. Ai. Então eu tenho poucos dias... Pra conseguir derrotar esse Mewtwo. Mewtwo, você tá preparado pra... Acabar com ele de uma vez, porque... A vida do meu pai tá em perigo. É claro. É claro. Vamos lutar. Vamos treinar um monte pra... Vencer desse... Desse... Esse inimigo. Ai, vamos então que... Esse cara tá me esgotando a paciência. Vamos, louco. Esse cara tá me esgotando.